Olha aí o nosso casal de urso apaixonado O sorteio é hoje Vira aí o ursinho apaixonado? Boa tarde, né? Começando aqui a semana nessa segunda-feira Amanhã, dia dos namorados A gente vai sortear aí no final do programa O casal de urso Aí a gente tem mais aqui os copos Da Larissa Araújo E tem mais um copo apaixonado aqui Da Pirulito Estamparia Então nós temos três brindes para sortear hoje Para aqueles casais que mandaram a foto Mais a declaração de amor Não foi muitos não, viu? Nossa, mas vocês estão, olha, sem inspiração, gente Quando foi pra mandar só a foto, foi vários Mas a foto e a declaração de amor Foram apenas 13 casais Mas os 13 casais vão estar concorrendo aqui Ao casal de urso e os dois copos No final do programa, tá? Mas as fotos de vocês, os casais apaixonados aí Vai passar também aqui no nosso VT E hoje, pra começar Tem um recadinho lá das meninas da Feito à Mão Porque as meninas estão sempre aqui com a gente As artesãs Mandou um recadinho pra vocês aparecerem lá Pra dar uma passada no stand delas lá na FAP, tá? Feito à mão Dá uma pesquisadinha lá Que vocês acham todos os artesanatos, tá joia? E hoje nós temos artesanato em dose dupla Vamos fazer aqui com a Lúcia E depois vamos fazer comigo Agora em Ourinhos Você tem a CRI Realize O seu shopping do artesanato Agora você não precisa mais ir lá pra São Paulo Carregar aquelas malas pesadas Sacolas Porque a 25 de março está em Ourinhos Que é lá na CRI Realize Tem vários insumos pra artesanato De todos os gêneros Muita coisa, gente Muita pedraria Dá uma passadinha lá na rua Cardoso Rio de Janeiro, 482 Bem no centro de Ourinhos Em frente ao Grande Hotel E ligue no 3322 5030 E lá tem curso, viu? Fica esperto Porque tem muito curso lá de chinelo Pedraria Dá uma ligadinha lá Vamos conhecer aqui a Lúcia E aí Lúcia, tudo bom? Tudo bem, Cláudia Prazer ter você aqui lá Prazer, tudo bem? Muito obrigada Lúcia, o que nós vamos fazer hoje? Então, nós já temos que Como artesanos Temos que começar já As coisas de Natal Que é tão rápido, né? Com certeza Pra quem quer ter uma venda, né? Sim Começa-se a prender Pra em agosto Já tá com a corda toda, né? Começar Fabricando aí as peças natalinas Então você trouxe aqui uma vela É uma falsa vela em pet york Que só simplesmente decora, né? Mas a gente tá falando de Natal Mas às vezes um jantar Assim, uma lembrancinha Pode modificar Pode, pode modificar a cor, né? Porque aquela tá em tema de Já Natalina mesmo, né? Certo O que nós vamos usar de material? Então, como o tema é Natal Mas podemos também usar Outras coisas, né? E outras cores O feltro, né? A gente começa com o tecido natalino, né? Então nós vamos usar tecidos Cortamos seis centímetros Duas cores e Fez um rolinho É, faz um rolinho Aqui tem seis por quanto? Mais ou menos vinte, né? Seis por doze Seis por dezessete Dezessete Por dezessete, isso Seis por dezessete, ó Costurou Fez um rolinho aqui E desvirou ele Tá? Tá desviradinho Isso Duas cores São duas cores A cor da sua preferência Pode ser liso Né? E aqui Nós vamos encher A camanta acrílica, né Cláudia? Ela tá passando a linha Como se fosse um fuxico Ela tá passando a linha Fechar bem grosseiramente É isso? É Só pra fechar, né? Pra não ter que passar Fechamos, né? O rolinho Damos o acabamento Pra não quebrar Fechado Então Um palitinho De churrasco Que a artesã se vira com tudo Né Cláudia? Você é acostumada, né? Você é acostumada, Cláudia Aqui, ó E vamos encher, né? Não pode ficar Eu não uso nem o palitinho Meu dedinho já tá fino Aqui, ó Eu também uso O dedo da gente Fica fino De tanto colocar enchimento E assim Uma coisa, né Cláudia? A gente não precisa Gastar tanto A gente pode estar usando Ô Lúcia, você faz parte Do feito à mão também? Com a Vânia, né? Isso Não, eu vou me filiar Ah, vai sim É ótimo, viu? Pra as artesãs Eu vou me filiar Porque Tem que ser Tem sempre novidade Tem indicações de feiras As feiras Então fica convicado Feiras de rua Elas gostam de fazer também E elas estão lá na FAP Tá, gente? Procura lá o feito à mão A Vânia tá lá toda hora Tem Tem muito artesanato lindo lá Então, Cláudia É isso Acho que A TV O tempo É curto, né? Pode ficar tranquila Aqui a gente controla O tempo pra você Vamos então montar, né? Depois Vamos mexer essa também Vamos mexer aí, Cláudia Ó, aí Sobrou pra apresentadora Não pode ver uma linha Uma agulha, sabe? Vou fechar aqui pra você Ó, Cláudia Ela tem que ficar bem maleável, né? Não pode ficar dura Ah, não pode ficar dura então, gente Ó, porque ela vai torcer Essa peça Então não é um rolinho durinho Não é duro Porque ao contrário Quando eu coloco a cola Ó, sobrou pra mim, gente Ó, fecha essa, Cláudia Caiu por mim Mas linha e agulha é comigo Dura quando vem outras coisas Que daí eu tenho que aprender junto com vocês Eu tenho que mostrar Que qualquer pessoa pode fazer É simples, é só querer Ter vontade É terapêutico Você dá aula também na prefeitura, é isso? Não, eu dou no CAPS, né? No CAPS Centro de Atenção Psicossocial Há 13 anos Nossa, que bacana Adoro, adoro Aquelas pessoinhas lindas, né? Com certeza Eu também vou fazer parte do projeto Acolher Lá do Itamaraty Daqui a dia até ele que vem aqui contar pra gente Sobre o projeto Acolher E eles estão precisando de voluntários lá também Ai, que bacana Então, eu trabalho das oito ao meio-dia Quatro horas por dia, né? E assim, eu vou procurar um tempo também Porque eu já dei um curso na Pai Rural, né? Aham E procurar ajudar também Isso a gente cresce muito, né? Cresce Com certeza A gente aprende Aprende valorizar o ser humano, a vida E aprende os dos amados O que a gente tem, né? Isso Exatamente Isso aqui que é o complicado E eu não trouxe essa base Sem problema Nossa, você vai mostrar Como monta E daí esse já vai descolado Só que eu não trouxe a base Que problema Aqui, você tá com uma pessoa que sempre esquece as coisas Ah, então Eu esqueço tudo também Tô em casa A gente se vira pra mostrar aqui Ó, tô fechando Precisa fechar, né Lúcia? Isso Isso aqui ficou meio molinho Isso aqui Depois fazer a outra Aqui eu dou uma explicação Porque na verdade, ó Então, Caúlia Aí depois deles feitos Eu aproveitei um pedacinho de madeira Uma base, né? Que a gente pode aproveitar tudo Mas, que é uma coisa mais elaborada, né? Pode estar utilizando o vaso E o tamanho também O tamanho, a quantidade de velas A pinha, né? Eu gosto muito do... Certo Você tá ensinando uma técnica, né gente? Que daí dá pra artesã A pessoa que for fazer Criar outras coisas em cima dessa vez Isso, você cria o que você quiser Porque pode fazer Porque o que você vai fazer aí agora Já vou dar outra dica Com o que dá pra fazer Pode dar Guilandas As guilandas, sim Esse torcido aqui Também você torce uma tira grande Faz uma quantidade E vai fazendo guirlandas Do tamanho que você quer Então é isso que é o artesão Vê uma peça e já... Em cima vai criando Pronto Já imagina outras Exatamente E eu aqui no estúdio Eu tava pensando Que tem aquele cano De papel toalha também Também Você pode fazer mais fino E você já vai direto Ela não vai ter aquele problema Com o colo Então é isso, Cláudia Eu vou pôr dois aqui Você usa como sustentação Dois palitos É, dois ou um Mais grosso, mais fino Certo Porque a sustentação é isso, né? Provavelmente Não vai ser igual a gente faz em casa Com aquela calma toda, né? É só ensinar a técnica Pode ficar tranquila Que tem tempo, tá? Nós temos um bloco ainda pra você Então é isso, Cláudia Ó Aqui no caso A gente colocaria cola Vai ser a cola agora Vai demorar Isso vai, né? Então ela só Deixa eu mostrar aqui Só mostra aí Ela pegou os dois Colou aqui no meio O palito de churrasco E daí vai torcendo, né? Isso Lúcia Vai dando É Aí nessa hora Que você vai ver Se ela precisa de mais enchimento Mais fino Ou menos enchimento, né? Exatamente Eu acho que Eu já experimentei O cano Um cone Um cone reto Entendi Se você põe Irlandas Uma tirona grandora E vamos fazer E passamos Pra um intervalo agora Na volta a gente finaliza aí Essa vela em patchwork Já voltamos Meu nome é Ana Paula Tenho 20 anos E eu entrei pra faculdade de jornalismo Em um churrasco da turma Me ofereceram algo Que disseram que ia me deixar mais alegre Mas a alegria Ela vinha só na hora Depois era só a tristeza E quando eu consegui Achar o estágio dos meus sonhos Eu As drogas Cortam histórias assim Não queime seu tempo Valorize a sua vida Crave Desde 1997 Transformando vida Uma em cada três mulheres Já sofreram algum tipo de violência Agressão verbal Agressão física Agressão sexual Ou psicológica Denuncie pelo 180 A sua ligação pode ser anônima Nós somos uma irmandade de homens e mulheres Para quem as drogas se tornaram um problema maior Há somente um requisito para ser membro O desejo de parar de usar Nosso único interesse É o que você quer fazer a respeito do seu problema E como podemos ajudá-lo Dê uma chance para você mesmo Vá a uma reunião Narcóticos Anônimos Existe um caminho Olha aí que belezinha o trabalho da Lúcia Ela faz diversas artes Já já nós vamos mostrar aí mais de pertinho Essas peças da Lúcia Que ela trouxe aqui Para mostrar para a gente Deixa eu dar uma passeada aqui Nesse cenário Lúcia Você faz então tudo Tecido Tudo Esse vaso aqui de baixo Deixa eu pegar Parece tão pesado Mas não é Gente eu achei que fosse o que? Cerâmica E olha o que Lúcia? Jornal Jornal É pequena Só para a gente aprender a técnica E aí aqui é craquelê Já fiz muito isso No craquelê também E é utilitário Decoramento Claro Gente parece Os suplás ficam lindos E esse aqui Lúcia? Isso é um acessinho Daquele cordão O famoso cordão São Francisco? Não é bem o São Francisco São Francisco é o brilhoso É o brilhoso Mas é o Lúcia E vai emendando com a máquina? É fazendo zigue-zague E aí você também faz tapete Jogos americanos Bolsas para a praia Chapéu E aí coloca os pedacinhos De tecido Na medida que a gente vai Costurando Já vai enrolando E fazendo zigue-zague Olha dá para parecer de pertinho Que é É cordão gente Cordão de algodão Porque o de São Francisco Na verdade ele não é de algodão Ele não é de algodão Esse é o Passa na Manaria Que fala né Cláudia? Eu acho que não Ainda não é Eu acho que não Vaquinhas Temos aqui vaquinha Pesadinha Olha na mão dela O raladorzinho de queijo Aqui um boizinho Todo fofinho De roupinha Também serve para aniversário Não só para cozinha Né? Essas peças São também festa Fazendinha né? É Essa daqui Ela tem Pezinho em madeira Pezinho em madeira Você está falando em festa Porque você é multiuso Você também é decoradora Ai obrigada Cláudia Estou sabendo que você é decoradora E essa galinha gente? É cozinha de galinha Eu amo galinha Então essa é um porta pano de prato Né Cláudia? Utilitário Que esconde Ai que legal Mas aí fica escondido Não fica essa ergola aparecendo Não Não fica E essa é presente para você Cláudia Nossa Nossa Muito obrigada Deus abençoe Acertou Sabe por que? Minha cozinha é toda de galinha Eu amo galinha Mais uma para minha coleção de galinha Eu tenho Tenho dessas assim Em pé também Fendo galinha Ah então Mais uma né Cláudia? Amei Olha gente Eu amei isso Porque fica aparecendo Aquela argolona Embaixo E aqui eu também tenho Uma página no Facebook Ai você tem? Sim Vamos ver Vamos passar a sua página Nossa Vamos ver aqui Luartes É isso? Luartes Lá no Facebook Dá uma procuradinha Mas o teu contato Fica passando ali no GC Aqui Né? Vamos procurar aí Vamos continuar Então vamos continuar Então como eu não encontrei a base Né? Mais uma vez repassar Vai torcer Ela veio meio correndo Viu gente? A pedido nosso A pedido Pegaram de surpresa Estava decorando Então a gente estava Ó Essa torcidinha que ela deu Ela deu essa torcida Ela usou aqui Uma basezinha Colou No MDF Né Lúcia? Exatamente Colou Deu uma encapada Grosseiramente Aqui com o feltro Porque ela vai tampar Com laços Outras coisas Que você estiver em casa E aqui passou também Nos veios Aonde ficou Ó Dobradinho Ela passou esse cordão Pra dar uma escondidinha Aqui você deu Umas costuradinhas Eu dei um posto Porque estava muito alto Pra mim Não imagina Mas acho que seria O mais certo também Mas sim Sabe por que? Bom Porque as vezes Fica lá meio despetelecada A pessoa vai dar Eu prefiro a linha Vai fazer pela primeira vez Essa torcida Que é a técnica mesmo Da torcida De fazer guirlanda Tudo As vezes não dá certo A gente dá Esses pontinhos invisíveis Vai ficar invisível Vai ficar escondido É Porque passa o cordão Isso E daí ela passou O cordão Então olha Esse aqui também Se tiver em casa Também Esse aqui Que é passa manaria Esse Gripeer Aí também Fica ótimo Fica bacana O rústico também Quem quiser A palha da costa Ajuda Essa vela também Essa vela também Feita no rústico Sim Fica maravilhoso Né Cláudia Fica ótimo Então A gente pode usar O pinheirinho artificial Né Que a gente Pinheiro Gente Coisas de Natal Tem muita opção Na natureza A gente encontra muito Né Cláudia Eu amo a natureza Eu já Aí aqui você colocou Um pouquinho de manta É A manta Ela dá aquele aspecto Da vela derretendo Aqui é feltro também Tá Um pedacinho Seria as gotas Da vela Né É A vela escorrendo aqui Daí a gente pega O feltro Eu Particularmente Eu não sou muito Fã Eu gosto do rústico Né Certo Mas Cada um Mas é ótimo Porque tem que usar O que tem em casa O que tem em casa E é rápido Aí cada um Vai pôr o que pode Então ela pegou Uma tira De feltro Tá Dobrou E ó Picotou Só picotou aqui Com a tesoura E ficou assim Toda picotadinha Tô ajudando a Lúcia Aqui que é a primeira vez Todo mundo Fica nervoso Mas eu não tô tremendo não Tá Cláudia Lúcia você vai pôr Isso aqui em volta Exatamente E nós vamos começar Cláudia Por fora Eu ainda acho Aonde A gente começa Olha a pistola Elas são duras mesmo Essa maior Eu uso a menor Então a gente Começa aqui Né Porque vai dando a volta Né Certo Esconde aquela base Pode ir colando Lúcia Nós temos um tempinho ainda Aqui a gente Mata Come Mostra Toma Tem que mostrar tudo Vai lá Cláudia Você é fã Só quando não dá tempo Mesmo Na verdade Olha eu Como é que é Ensinando o pai nosso Pro vigário Termina de colar Eu particularmente Eu franziria primeiro O feltro Exatamente E não deu tempo Né Cláudia Então Não Não Mas a gente poderia ter franzido Aqui também Nesse momento Você Isso Isso Aí ela quis dar Esse acabamentozinho Aqui Sabe a Valkyria Climêica? Eu lembrei agora De uma vela Em feltro Que ela Na verdade Ela não fez a vela Em feltro A gente estava ensinando Fazer flores Aquelas flores Bico de papagaio No feltro E aí Essa flor Bico de papagaio Que não tem Mas a gente pode também Usar a flor Bico de papagaio A flor de papagaio E fica muito bonito No feltro Cláudia Ela ensinou Nas aulas Nas feiras Ela ensinou Então a flor Bico de papagaio Que era pra pôr Em uma vela A vela era comum Mesmo Vela comum E aqui Essa parte Que você fez Você não adivinha O que que ela usou E ficou lindíssimo Fala Aquela telinha Que vem o saco de laranja Ai Aquela telinha Laranjada Assim Que vem Não era No saco de laranja Ela usou aquilo A Bertin Colocou aqui em volta E as flores Bico de papagaio Que maravilhoso A gente tem que aproveitar muito Preserva a natureza Né Cláudia É as pinhas Pinhas E outras tantas coisas Vamos mostrar esse aqui Que ela usou Ela usou pinha Esse aqui é outro tipo de pinha Bolinha de natal Que as vezes a gente usa E a bolinha já tá feia Essa aqui é a bolinha de isopor Jogada a brilho Tá? Aproveita e não joga nada fora Esse aqui é aquele cordãozinho Que a gente já compra pronto E encapou com juta Porque ela fez maior Esse daqui Tá? Aqui ela já Ó Já colocou juta Também Então tudo dá pra ser usado Vários pedacinhos Aí chegamos aqui Essa parte aqui Fica feiozinha Mas é assim mesmo Porque nós vamos complementar Cubinhas Cementes Essas coisas E falta o miolo Aqui Falta o miolo Que seria pra essa Aqui seria as gotas da vela Você faz a mão também A gente vai recortar Aqui não precisa molde Você só recorta Intercalando os tamanhos Como se a vela Tivesse derretida Exato E fazemos a gota As chamas Né Cláudia? A chama é feltro Nada mais é que uma gota de feltro Colei as duas Laranja e vermelho E vamos E vamos pôr aqui a gotinha Mas eu como sou exibida Nas coisas dos outros Não é? Colocaria EVA de glitter também Que fica muito legal também A chama brilhando A próxima você me chama Oito dias de antecedência Que eu vou buscar todos os materiais Fique tranquila Porque o que importa É que você trouxe uma peça linda aqui E ensinou a técnica de montar a vela E assim E pra finalizar né Cláudia Você gosta também de fazer laço? Não, não Pode fazer Eu vi que você faz melhor que eu Não Vamos fazer dois laços Eu te ensino Tá? Vai Faz uma Vamos aprender a fazer laço Gente Pode fazer Meu Deus do céu Eu já faço assim ó Faz assim também Tá certo? Aqui já Pronto Tá certo Linda Maravilhosa Aí tem aquele outro que passa Passa por cima né É São vários né E aí Como é que nós Vamos amarrar com a linha? Vamos Pega um pedaço de linha aí Do cone Aqui mesmo O importante é a técnica Eu achei muito legal Porque eu olhei ali também Achei que era outra coisa Tá? Eu realmente não achei que fosse É... Esse negocinho cheio Eu achei que fosse É o pano costurado É Em volta de alguma coisa Mas eu acho que vou tentar também Uma outra forma Não, mas eu gostei Porque eu nunca fiz aquelas guirlandas Né? Então eu achei que é bem legal Já vou querer fazer guirlandas Vou querer aprender a técnica ali Do papietagem Esse é muito bacana gente Pode trazer Máquina também Tá? Fica à vontade Eu tenho Máquina Por umas... Ah esse daqui Eu não sei o nome Mas isso aqui é muito legal É tela Ela é uma tela É Então Foi aquilo que eu te falei Que a menina usou aquela tela Que é parecida com esse Mas ela usou o negócio da laranja Porque era mais viável Pra dar aula A gente dava aula pra acendo Dentro das pessoas Né? Cláudia Você sabe que até a casca da laranja Depois a gente chupa Que corta elas lá Lá a gente põe ela pra secar Depois você passa um dourado Dourado, né? E você decora Faz o complemento lindo Fica geloso Mas uma dica importante É vocês irem aqui Passar os ensinamentos Passar uma dica Olha E fica Fica a critério seu Que você querer complementar Porque Natal Natal é colorido Caio Tem outras fotos aí Da Lúcia? Acho que eu não Não consigo Desculpa Ah lá Esse é suplá, né Lúcia? Isso Capado com tecido É isso? Capado com tecido São... É de MDF? É de MDF É uma capa que você tira pra lavar Ah, tira Ah, tira Você pode estar contando Bacana Aí a cestinha que ela trouxe hoje De cordão Trabalha com encomendas também, tá Cláudia? Esse daí é o patchwork É... Como chama essa técnica? É, isso é uma toalhinha pro chá da tarde Não é aquele famosinho chá da tarde Com as comadas, né? Olha aí outras peças Jornal, gente É o jornal, papietagem Jurava que era cerâmica Ah, vaquinha bonitinha Ah, e o suplá com o prato Pra demonstrar que é realmente suplá Usa-se muito o suplá Pode encapar diversos, né? Diversos Dá pra fazer também A técnica da papietagem Pra suplá também O suplá da papietagem é lindo Porque ele tem uma firmeza Não tem, né? E Lúcia, terminou, Lúcia? É, nós terminamos porque Eu tive que catar as bolinhas da minha árvore, né? Pra fazer isso Mas olha Ela ensinou vocês a fazer a técnica Que eu acho que é o mais interessante É a técnica da vela mesmo, né? Porque é a vela que é a sua técnica O resto é o que manda é a artesão Que ela tem em casa Que ela vai colocar em volta dessa vela, né? E fica linda, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Todo mundo manda eu fazer essa pergunta Pra todos os artesões que vêm aqui Pode perguntar Se você dá curso? Olha, eu dou curso mais voluntariado, né? Igual eu já falei Assim, eu nunca me propus A ter um dia Eu tô abrindo minha loja até outubro Ah, que belezinha Lá na Coab mesmo Que eu moro, né? Nós vamos querer saber aí Sobre essa loja E a gente vai dar curso Fazer uma coisa barata Pra as pessoas que Hoje necessitam do artesanato, né? Cláudia, pra complementar Entendi Então você dá cursos voluntariados Mas, claro que é abrindo uma loja Abrindo Quando eu abrir minha loja Eu vou ter que comprar, né? Aí você volta aqui Pra contar pra gente Sobre essa loja Sim, com muito prazer Né? Vai ter que ter professores Nessa loja também Sim, com certeza Olha aí Mais um artesã Que vai ter sua própria loja Aqui na cidade de Ourinhos Ah, eu fico tão feliz Quando as minhas abrem loja Porque daqui a pouco Nós vamos falar da Maria Criativa Já conhece a Maria Criativa? Ah, a Maria Criativa é a minha parceira, né? A Silvia, né? A funcionária Então, uma excelente loja Coisas maravilhosas E elas fizeram parceria comigo, né? Na FAP Na artesanal da FAP Ah, na artesanal Na artesanal Eles tiveram lá pra conhecer um pouco Foi muito assim, né? Eu como trabalhei Também fiquei meio sem ver O que as pessoas fizeram, né? Então, eu estive com ela lá E assim, eu amo, né? Eu amo tudo lá Aí temos a Cri Realiza Uma loja com todos os insulitos Também, ponto lá, né? É excelente, né? Porque não compensa, né? Não compensa E é isso aí Lúcia, fiquei muito feliz De aprender esse patchwork Obrigada pelo presente E espero que você volte mais vezes aqui Fica à vontade Na hora que você chama Aí você marca aí Nós vem na papietagem Uma peça pequena Tá, joia, Lúcia Muito obrigada A gente vai para o intervalo Na volta Nós temos Espírito Santo Foca aí nas peças da Lúcia Meu nome é Ana Paula Tenho 20 anos E eu entrei para a faculdade de jornalismo Em um churrasco da turma Me ofereceram algo que disseram Que ia me deixar mais alegre Mas a alegria Ela vinha só na hora Depois era só a tristeza E quando eu consegui Achar o estágio dos meus sonhos Eu As drogas Cortam histórias assim Não queime seu tempo Valorize a sua vida Crave Desde 1997 Transformando vidas Uma em cada três mulheres Já sofreram algum tipo de violência Agressão verbal Agressão física Agressão sexual ou psicológica Denuncie pelo 180 A sua ligação pode ser anônima Nós somos uma irmandade de homens e mulheres Para quem as drogas se tornaram um problema maior Há somente um requisito para ser membro O desejo de parar de usar Nosso único interesse É o que você quer fazer a respeito do seu problema E como podemos ajudá-lo Dê uma chance para você mesmo Vá a uma reunião Narcóticos Anônimos Existe um caminho Meu nome é Ana Paula Tenho 20 anos E eu entrei para a faculdade de jornalismo Em um churrasco da turma Me ofereceram algo que disseram Que ia me deixar mais alegre Mas a alegria Ela vinha só na hora Depois era só a tristeza E quando eu consegui achar o estágio dos meus sonhos Eu As drogas Cortam histórias assim Não queime seu tempo Valorize a sua vida Crave Desde 1997 Transformando vidas Uma em cada três mulheres Já sofreram algum tipo de violência Agressão verbal Agressão física Agressão sexual ou psicológica Denuncie pelo 180 A sua ligação pode ser anônima Nós somos uma irmandade de homens e mulheres Para quem as drogas se tornaram um problema maior Há somente um requisito para ser membro O desejo de parar de usar Nosso único interesse É o que você quer fazer a respeito do seu problema E como podemos ajudá-lo Dê uma chance para você mesmo Vá a uma reunião Narcóticos Anônimos Existe um caminho A dica de hoje é para eliminar odores da caixinha de areia dos gatos E também serve para cesto de lixo Porque fica um cheiro impregnado A gente lava, lava E aquele cheiro não sai Então você borrifa ou deixa lá Uma água com bicarbonato de sódio Posar, né? Na caixinha ou no teu lixinho No outro dia você joga fora e lava Normalmente que vai eliminar todo aquele odor da caixinha E ó No final do programa Tem sorteio aqui dessas peças Lindíssimas E hoje eu tenho o maior prazer de anunciar Ai que lindo esses ursos, né? De anunciar a nossa nova parceria aqui na Casa e Companhia Mais uma loja aí de artesanato em Ourinhos Que tem como preferência aulas Muitos cursos Inclusive a gente está sem as imagens hoje Mas a gente já está começando a falar Vamos passar o texto Vamos passar imagens Porque quarta-feira A Sibeli vai estar aqui comigo Contando tudo sobre a loja E também Ela vai trazer uma peça É, vai ensinar uma peça pra vocês Tá rolando lá já um curso de bonecas Aquelas bonecas russas Maravilhosas A Maria Criativa Fica na rua Cardoso Ribeiro Também 388 no centro O telefone de lá é 33268104 Gente, vá conferir essa loja Você gosta de fazer boneca? Você gosta de fazer peças em MDF? Eles têm fabricação própria em MDF Então o que vocês procurarem de MDF O que vocês levarem pra eles fazerem Com certeza vai fazer um valor legal E em grande quantidade Porque eles são fabricantes de MDF E muita boneca tem lá Muitas peças pra variar os tipos de artesanato E curso, né gente? Quem não quer curso? Vai ter curso de pintura, boneca Quarta-feira a Sibeli Vem e conta tudinho pra vocês Mas agora O artesanato É comigo Hoje é comigo Mas sabe A Cláudia Cristani Ela sempre esquece alguma coisa Sabe o que eu esqueci hoje? Ai, se a minha faxineira estiver assistindo Eu esqueci a peça pronta Ia falar pro Caio Se tinha foto aí Porque tem a foto, né? Se der pra mostrar, Caio Mas tudo bem, gente Eu fiz uma peça de menino E hoje eu vou fazer agora a de menina Nós vamos usar somente feltro Ó Esse aqui é feltro Um círculo de feltro E aqui dentro Nós temos a manta R2 Pode ser a R2 ou a R1 Porque a R2 tem colinha Mas como nós vamos usar, né? Tem colinha de dois lados Mas nós não vamos usar colinha Fizemos um sanduíche Feltro Manta Feltro Aqui, ó Eu terminei de costurar Então ficou essa linha Eu vou tirar ela Esconder aqui por dentro E vou pôr outra pra começar E mostrar pra vocês o que eu tava fazendo Tá? Mas eu não acredito nisso Sabe o que aconteceu? Eu pendurei a minha peça Na porta da minha casa Pra tirar a foto E ela ficou lá Eu tenho vários desses nas portas No carro Então nós vamos, ó Faz de conta que acabou aqui Nós vamos colocar a linha aqui Na onde terminei Tô fazendo ponto caseado Ponto caseado É aquele que entra aqui Um pauzinho E puxa Um ponto caseado Sem a pérola Nós vamos colocar A pérola E a gente faz outro ponto caseado Depois da pérola, ó Deixando um espacinho Sempre a linha caída Atrás do dedo Porque assim Tem gente que faz de outras maneiras Faz do jeito da preferência Eu costumo fazer assim Porque sempre Eu vou tá Com esse ponto, ó Retinho Eu só uso esse dedo aqui Pra segurar a linha Sempre aqui atrás Agora nesse momento Eu tenho que pôr uma pérola Que que eu tô fazendo então? Vamos pedir pro Lucas Tentar focar aqui Eu tô fazendo Um caseado Um com pérola Um caseado Um com pérola Pode fazer todos com pérola? Pode Mas eu acho que fica muita coisa Então eu tô fazendo Um caseado com pérola E outro sem pérola E assim Seguimos Coloquei a pérola num Fiz outro sem pérola Aí a gente coloca a pérola Isso nós vamos fazer até o final Do círculo, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês A mantinha aqui dentro, ó Ela tá um pouquinho menor Tá? Ela tá menor Pra ela não ficar aparecendo aqui Então a gente corta ela Um pouquinho menor Que o círculo E vamos aqui Continuando Colocando pérolas Pula um Coloca uma pérola E sabe aquele pulo do gato? Já ensinei várias vezes Mas vai que Alguém não viu O seu caseado Ficar todo Uniforme Nesse dedo aqui, ó Que é o que você segura Você faz dois risquinhos Com caneta Aí sempre que você For colocar aqui Olha lá Vai tá A distância Do seu caseado Pra você que Que vai treinar E que não tem aquele Golpe de vista, né? Ó Sempre seguindo aqui O risquinho Que você riscou No seu dedo Um pra frente Do risquinho Que nós estamos Com a pérolazinha Não dá pra ver direito Mas esse risquinho É super importante Viu? Pra quem tá começando No caseado E aqui você pode usar Pra fazer o caseado Eu tô usando Linha de costura Normal Mas você pode usar Aquela de pês-ponto Que é mais brilhosinha Fica bonito Você pode usar De meada Né? E tem meninas aí Que fazem caseado Lindíssimo Tem o micro caseado Né? Que ele é feito Bem pequenininho E feito na beiradinha Da peça Quase não aparece O caseado Gente É treino Quanto mais Vocês treinarem Mais bonito Vai ficar Os primeiros Não vai ficar bonito Mesmo Nem o meu ficou Viu? Nem o meu caseado Ficou bonito E nós vamos aqui Vamos caseando Tem sorteio, hein? Amanhã Dia dos namorados Quem que vai levar A namorada Pra jantar fora Você vai levar, Lucas? Nossa Meu câmera fez Uma cara agora Não sei não Se eu fosse Sua namorada agora Ó Tá brigado, Lucas? Tá não, né? É, você sabe por que Tem uns namorados Que briga, né, gente? Bem nessa época Por que será, né? Pra não dar presente, boba Briga, ó Briga bem Vai brigar hoje Pra ficar aquela Rusguinha assim Aí amanhã Nem te fala Aí depois volta Com aquela cara Deslavada Assim, sabe? Volta E daí Nada aconteceu E o presente, ó Já era O Rio não, Lucas? É verdade Você nunca fez isso? Ah lá Tá balançando a câmera Que nunca fez Eu duvido, viu, gente? Ele é bem novinho Esse Lucas Olha Eu vou encontrar Sua namorada Vou perguntar Olha, gente Brincadeiras à parte Mas aqui Caseamos todinho Olha que bonitinho Pode colar já Aquele cordão pronto? Pode Mas eu queria ensinar vocês Essa técnica de colocar, né? As pérolazinhas Porque fazer coração Com essa técnica Fica tão bonitinho Tudo que vocês forem fazer Eu tô ensinando hoje Que eu esqueci A peça pronta Um pendurucalho Né? Pra vocês colocarem Então Na Na porta Na maçaneta No berço Do bebê Dá pra usar também No batizado Dá pra pendurar Vários assim No quarto do bebê Dá pra pendurar Na porta Dá pra fazer Menorzinho Como lembrança De batizado É uma peça simples Mas utilidade Também pra casamento É porque fica em conta Tá, gente? Não usa tantas coisas Assim E você pode fazer menor Ou esse tamanho Ou esse tamanho mesmo Pra você Dar de presente aí Pro casamento Já leva pro padre Abençoado No batizado Tudo Né? E aqui ó Simplesmente a silhueta Do Espírito Santo Cortadinho aqui Tá? A silhueta dele Aí se vocês quiserem Se vocês quiserem Não Os moldes Eu vou colocar lá Tá? O tamanho do circo E a silhueta aqui Do nosso Espírito Santo Eu vou colocar lá Na página Programa Casa e Cia Lá no Facebook Vamos pro intervalo Na volta A gente finaliza Essa peça Meu nome é Ana Paula Tenho 20 anos E eu entrei pra faculdade De jornalismo Em um churrasco da turma Me ofereceram algo Que disseram Que ia me deixar mais alegre Mas a alegria Ela vinha só na hora Depois era só a tristeza E quando eu consegui Achar o estágio Dos meus sonhos Eu As drogas Cortam histórias assim Não queime seu tempo Valorize a sua vida Crave Desde 1997 Transformando vidas Uma em cada três mulheres Já sofreram Algum tipo de violência Agressão verbal Agressão física Agressão sexual Ou psicológica Denuncie pelo 180 A sua ligação pode ser anônima Nós somos uma irmandade De homens e mulheres Para quem as drogas Se tornaram um problema maior Há somente um requisito Para ser membro O desejo de parar de usar Nosso único interesse É o que você quer fazer A respeito do seu problema E como podemos ajudá-lo Dê uma chance Para você mesmo Vá a uma reunião Narcóticos Anônimos Existe um caminho Olha só o que nós estamos fazendo Aqui o Espírito Santo É um pendurucalho Esse Espírito Santo Ele foi cortado duas vezes Porque eu queria dar um relevo nele Então vocês podem Casear Vocês podem fazer Ponto chuliado Conforme da sua preferência Eu preferi dubrar o feltro O que eu vou fazer Eu vou colar Aqui as asinhas Só para dar um relevo Nesse nosso pendurucalho Aqui Então colei Então colei aqui As asas Aí eu vou colar Aqui em volta Do rabinho dele Deixa eu mostrar aqui O que eu vou fazer Estou colando aqui Eita Coleu o dedo Vou pegar um pouquinho Só de enchimento Só para dar um Opa Um relevo aqui No corpo Tá Eu não vou pôr na asa Só no corpo Ó Coloquei lá dentro E vou fechar aqui Com a cola mesmo Para variar também Não veio a cola quente Ainda bem que nós Não vamos usar muito Pode rir Caio Caio controle master Eu erro Ele fica lá rindo Beleza Muy amigo Ó lá o nosso Espírito Santo Tá E ele tem um biquinho Eu não coloco O olho Eu acho que não Não é necessário Eu gosto assim Mais Sem 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 olho Sem Sem muita coisinha Colocamos só Com um biquinho E aí Eu vou aqui Sugar A cola quente Aqui Porque Colei Ele aqui O nosso Espírito Santo Aí Gente Bonita O que nós vamos fazer Colar Mas a classe É quase que eu estou Esqueci Gente Não é que eu esqueci Não Conferi Que não tinha Bastão Aqui Mas eu não vou deixar De pôr Tá Eu vou colocar Isso aqui Ó Que é aquele Elástico Franzidinho Eu vou Costurar Esse elástico Aqui Imagina Que eu vou deixar Sem De jeito Nenhum É pra ficar Bonito Lindo De bonito Vou costurar Ele aqui Com ponto Alinhavo Vocês Vocês Podem Colar Tá Não faz Igual a Cláudia Esquece A cola Mas eu vou Costurar Pra vocês Verem como Vai ficar Porque O nosso Original Que tá A foto Lá No Opa No caso Companhia No face Ele tá Com esse elástico Então não poderia Deixar sem Né Que a gente Se vira Que negócio Acontece Imprevisto Acontece Programa ao vivo Sempre acontece Tô escutando Cachorro Latisse Estão escutando Aqui assim Ó Eu tô fazendo Eu tô costurando Aqui com o ponto Caseado Porque eu não quero Deixar Sem esse elástico Porque eu acho Que dá Uma vida Aqui pra nossa Peça Tá Então eu tô Costurando Porque a minha Cola quente Babou Acabou Muitos Muitos casais Participaram Aí do sorteio Não muitos Né Podia ter sido Vários Mas o que acontece Né Cadê a paixão Cadê o amor Foram poucos Viu gente Eu achei Que foi pouco Mas sabe O que é A mulherada Faz declaração Mas os homens Não faz Não faz Viu Não faz Não Fica a dica Viu marido Nossa Eu vou apanhar Hoje Ó Eu só coloquei Mais linha Aqui E vou continuar Aqui Já tô terminando Pra gente Dar sequência O que mais A gente vai Pôr aqui Nesse nosso Pendu Pendurucalho Acelera Acelera Cláudia Acelera Nossa gente Não sou Ayrton Senna Não Precês Tá mandando Eu acelerar Esses meninos Se divertem Aqui Eu fico imaginando As pessoas De casa Também Assim Mas também A vida Já é tão dura Tem que assistir Um programa Alegre Lógico Com uma apresentadora Assim Bem maluca Faz parte Né Lucas Você tá adorando Lucas Balança essa câmera Aí Você tá adorando Trabalhar aqui Né Lucas Ó Como fica mais bonitinho Dá mais acabamento Né Aí nós vamos pegar O que Fitinhas Tudo que a gente Tem em casa Lá Fita Cordão Pelo lado Fica legal Também Renda Fica legal Cianinha Pega um pouco Lá Amarra Tudo junto Ó lá Fizemos um Pendurucalho Também Porque isso aqui Chama pendurucalho E vamos Costurar aqui Ó No fim No final Aqui da Peça Vocês vão ver Que legal Que vai ficar Dá a impressão Que é Que é Que é uma coisa Muito simples Que eu trouxe Mas não é Tão Simples Assim Tá Eu vou pegar Um laço Aqui Já vou dar O laço Aqui ó Que eu não Trouxe Pronto Ah Vocês ficaram Esperando Se eu ia Finalizar Esse laço Aqui Com a boca Né Não Pegou Eu não Ó Pendurei Aqui Os pendurucalhos Agora Tão Mandando Eu acelerar Acelera Agora Nós vamos Pegar Aqui A Fio De nylon Aí Nós vamos Passar Nessa parte Aqui De cima De cima Opa Passei A linha Vou dar Um nó Vou dar Um nó Aqui Mais um nó Outro nó Vou tirar Um pedaço Esse fio Que fica Aqui Ele deve Ser queimado Tá gente Nunca corta E deixa Porque ele vai Ele vai Desamarrando Ó Passei na agulha De novo E aí vou Usar o que eu tinha Em casa Tá Aqui Vou colocar Algumas Pérolas Grandes Eu tô acelerando Porque eu tenho Que fazer o sorteio Claro Quem quer ganhar Esse casal De urso Apaixonado Mais uns copos Ali Coloquei Isso aqui Tudo tem lá Na Cri Realize Tá Esse daqui É chamado Craquelê Cereja Pitanga Alguma coisinha Já esqueci Como é que é o nome Dessa bolona Coloquei mais Umas pérolas Aqui Beleza Coloquei o tanto Que eu achei Que eu quisesse Colocar Porque Não coloco muito Porque a minha intenção Esse daqui É colocar É colocar na maçaneta Da porta Tanto é Que eu coloquei Na minha casa E ficou lá Pendurado na maçaneta Aí nós vamos Amarrar uma argola Essa argola Minha É grande Por quê? Porque realmente Eu queria que fosse De maçaneta E sabe aqueles Pelação Pelo amor De Deus Viu Gente Eles estão rindo Demais Vocês estão rindo Em casa Também Valeu Divertida Cláudia Coloquei Coloquei um lacinho Aqui Ah Mas que eu fiz A peça Eu fiz Viu Lucas E Caio Dá risada Agora Ó Tá pronto Olha que linda Pendura aí Leva pro padre Abençoar Pendura No quarto Do seu bebê Ou na porta Do seu bebê Faz cores Outras cores Pendura Na porta Do seu ateliê E vai ficar Lindo De bonito E agora Sorteio Então Vamos sortear Tudo 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 Deixa eu pegar aqui O urso O copo Da Larissa Tcharam Quem tá com sorte Aí hoje Vamos sortear Primeiro O copo Aqui da Pirulito Estamparia Que é esse copo Vermelho Hein Fica ligado Aí Caio Vamos anotar Quem ganhou Ai não Credito Ana Beatriz Eita Ana Tá com sorte Hein Ana já ganhou A caixa de bombom Aí bolo Sei lá O que ela ganhou Ana Você ganhou Esse copo Aqui ó Tá escrito I love you Agora os dois copos Aqui da Larissa Araújo Super namorado Super namorada Tenho poder De me conquistar Todos os dias Ai que amor Ai que amor Vai se poder Ser a namorada Lucas Não né Sandrine Iara Ai fala sério Quem será a Sandrine Que nome Sandrine Sei não Ó agora A Sandrine Ganhou ó Super namorado Super namorado Agora chegou a hora Dos meus fofos Lindos De bonito Que os casais Participaram aí Durante a semana Lucas Palermo Não sei quem é O Lucas Palermo E por que eu tô pensando Vai levar um couro Aqui já Hoje Sentindo Tô brincando Que sejam muito felizes Que namorem bastante Que amanhã não tem programa Né Mas que vocês sejam aí Muito felizes Nessa noite Em todas as outras noites Eu vou terminar Com uma reflexão E aí Nós vamos terminar Claro Com as fotos dos casais Que mandaram aí Participando Desse nosso É Sorteio Tá gente É Reflexão Um novo dia É uma página em branco Na sua vida Escreva apenas O que vale a pena Né Uma boa semana Um bom aí Dia dos namorados Pra vocês Né Curtam bastante E Caio Vamos rodar as fotos aí Das pessoas que participaram Com muito amor Olha esse roxinho bonito Conheço Viu Olha aí Mais um casal Acho que era o Igor Da Cri Realize lá Ah essa é minha filha Gente Linda de bonita A Patrícia Da Rosa Modas Que legal Essa eu não conheço Esse também não Mais um casal bonito Olha a Nana A Nana Tá sempre participando Valéria Rocine Um beijo Linda Essa também não Conheço Ah esse é meu sobrinho Essa também não Meu sobrinho Mas de fora Olha aí Esperando o Baby Mais um casal Com o Baby E é isso né gente No mais Curtam muito Quarta-feira Eu estarei de volta Com A Sibeli Lá da Maria Criativa Vocês vão perder Ah As moças Que ganharam o prêmio Lá Os Os docinhos Né Ah lá Que bacana Já vieram no mesmo dia Retirar Olha a Ana A Ana veio Gente Numa velocidade Acabou o programa Ela tava na porta E você quer gostar De doce Beijo Ana Então Feito Acabou as fotos Caio Acabou as fotos Gente Era isso Quero desejar pra vocês Um excelente dia Dos namorados Namorem bastante Tratem um ao outro Muito bem Tá Gentileza gera Gentileza Um grande beijo Vou ficando por aqui Até quarta Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto